Fala trailerandos e trailerandas viajantes do Brasil, viajantes de motorhome, de comi, de trailer, de camper, de barraca de teto, de barraca de chão Hoje o assunto é chato, mas eu fiz questão de falar, vou fazer questão de expor meu ponto de vista Não sou do tipo que deixa quieto coisas desse tipo, coisas chatas Muita gente não tem coragem de falar e fica botando panos quentes Eu falo mesmo, vou falar, vou expor meu ponto de vista Porque eu espero que expondo meu ponto de vista, consiga ajudar as pessoas a ter um pouco mais de noção na vida Mas ok, antes da gente falar sobre o assunto, queria mostrar para vocês um pouco do Clube Irmãos da Estrada Nossos vídeos são apoiados, barra, patrocinados pelo Clube Irmãos da Estrada Dá uma olhada num filminho aí e eu já volto Não pode a estrada em que eu me sinto bem Na céu ou praia eu vou mais além Levo o meu sonho E o meu amor vai ao meu lado Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte Muito bem, se você não sabe qual é o assunto Se você vive em Marte ou em Saturno Ou mesmo se caiu de paraquedas no canal Caravanista Já deixa seu like, se inscreve no canal aí Participe aí das nossas conversas Deixa no comentário, é muito importante Principalmente hoje, deixa no comentário aí o que você acha disso, desse assunto que eu vou falar Então para situar, Jesse Koss saiu de Balneário Camboriú em direção ao Alasca com seu Fusca Levando seu cachorro, chamado de Churastei O nome do projeto era Churastei ou Churagô E sofreu um acidente na segunda-feira, dia 23 Vou até tirar isso aqui daqui porque não é objetivo É sobre isso que eu vou falar, inclusive Morreram os dois, faleceram infelizmente E a partir daí o que se viu nas redes sociais foi uma total falta de noção para dizer o mínimo Para dizer o mínimo As coisas que eu vi, é sobre isso que eu quero falar Foram coisas absurdas, absurdas, absurdas Gente sem noção, gente querendo aparecer, querendo se promover Querendo, sabe, ganhar like e viu nos seus perfis do Instagram Um absurdo, um absurdo, um absurdo Então, a coisa começou de segunda para terça-feira Houve a morte dele Um jornal do Oregon publicou uma notícia em inglês Todo mundo copiou e colou Todo mundo que eu digo é assim Rede Globo, no G1 Os jornais brasileiros, os jornais regionais E aí começou também Os lacradores de plantão Começaram a Produzir os seus lixos Principalmente no Instagram E disseminar Coisas que não tem o menor sentido Uma coisa, fique bem claro Você ser fã O cara é fã, o cara... E aí tem assim um sentido Sociológico Que funciona da seguinte maneira Você é fã da pessoa Eu sou fã De várias pessoas Do feito de várias pessoas Você é fã, você quer participar Você quer, de certa maneira, estar presente Tomar posse do projeto Ou daquele universo que você admira E você faz isso de diversas maneiras Você segue a pessoa Hoje em dia Basicamente não Eu era bitomaníaco O John Lennon morreu Fiquei chateado Como é que era que eu participava E aí fã-clube A gente tinha reuniões Assistia filmes Duzentas vezes Tinha caderno com recorte Fotografias exclusivas Todos os LPs Filmes Raros Normais Importados Nacionais Sabia as músicas de cor Papapapapapa Então você tinha essa Tem essa Essa relação Hoje em dia você tem o Instagram Você tem o Facebook Você tem o YouTube Você tem Meios virtuais e tecnológicos E você participar De coisas que você admira Seguir pessoas Estar junto com as pessoas Ótimo até aí beleza, tudo bem, normal, eu também faço isso, acho que, né, a partir do momento que ele morreu, o Jesse morreu, as pessoas começaram a extrapolar um pouco, começaram a revelar a imaturidade, né, intelectual, psicológica, a falta de um monte de coisa, e começaram a postar, 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 grupos e WhatsApp, assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes, vinte vezes, a mesma coisa, Instagram, se passava Instagram, Jesse, 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 alguma coisa que não tinha nada a ver, porque provavelmente eu sigo aquela pessoa que não tem a ver com caravanismo, Jesse, 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 assim, você percebe claramente pela postagem, pelo tipo de postagem pelo que é escrito na postagem, o tipo de relação que essa pessoa está tendo publicamente o tipo de relação que ela tinha com o fã e o tipo de, o que ela está querendo com aquela postagem, uma coisa você fica ah, fiquei condoído, me chocou eu seguia eu vou colocar lá uma referência coloco lá uma foto pego a foto do perfil do próprio cara porque é o que eu tenho à disposição, eu entro lá e aí eu posto e coloco um texto e tinha gente que fez isso e colocou ah, fiquei super chateado eu seguia o cara, tal, tal, tal beleza, esse é o normal esse é o post normal de uma pessoa normal, que é fã normal a partir daí começaram a ter as extrapolações os lacradores as pessoas querendo faturar marketing em cima da morte do cara então eu pegava a figura colocava aquelas frases de efeito uma, duas, três, quatro cinco eu cheguei a ver perfil com cinco seguidas você entra no perfil tinha lá uma, duas, três, quatro fora os stories que depois apaga eu vi uma empresa colocar o logotipo em cima velho que sociedade doente é essa? qual é o sentido disso? é óbvio que é ganhar like ganhar view que é dar um up no seu perfil né outra coisa que eu não entendi assim ele tinha 430 440 mil seguidores dois dias depois que ele morreu passou de um milhão e cacetada você vai seguir o cara acabou de morrer você vai lá pra seguir o perfil qual é o sentido disso? o que que essas pessoas acham que que vai acontecer que ele vai continuar postando do céu? não tem então isso começa a refletir um pouco dessa irracionalidade que as pessoas tem porque se elas parassem pra pensar dois minutinhos mosquitinho se elas parassem pra pensar dois minutinhos elas não postariam aquilo você nitidamente você pega a postagem você lê o que tá escrito você vê o tipo de postagem as pessoas com as frases mais piegas mais aquela bobagem uma falta de cultura uma copia-cola porque o futuro é hoje porque a mesma frase a mesma coisa uma frase que ele disse lá que eu nem lembro qual que é tu copiar da exaustão desse tamanho uma, duas, três vezes gente, não é assim que presta homenagem entendeu? você presta homenagem o cara morreu e você fala assim olha, puxa senti muito lamento eu era fã tal, 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 tal isso aqui acabou é isso isso muita gente fez outras viajaram no tomate então assim não dá pra eu acho que não dá pra pra deixar passar essa história aí, né? gente falando assim ah, o meu amigo Jesse infelizmente que seu amigo cara o cara não sabia que você existia que seu amigo amigo é o cara que você sai no boteco amigo que você ajuda a trocar o pneu amigo é aquele cara que te pede pra tirar numa enrascada o fato de você ter um motorhome um trailer uma van e o cara também tá fazendo uma viagem que você admira não quer dizer que ele seja seu amigo então esse tipo de coisinha sabe que você começa a perceber que não é do coração não é do coração é vontade de lacrar é vontade de aumentar me perguntaram você não vai postar nada eu falei não vou postar o que? ah, lamentamos depois de trocentas mil pessoas colocaram a mesma coisa vou colocar mais um pra quê? o que eu tô agregando? sabe o que eu fiz? eu fiz uma prece abri, fiz uma prece desejei paz desejei paz pra quem fica desejei paz pra ele pro churastei que eu acredito que quando a gente morre enfim a gente não morre é só o corpo que morre então eu fiz uma prece pedi que ele fosse bem recebido pedi que ele continue o aprendizado dele pedi que é isso acabou é eu com Deus com a minha o meu pensamento positivo que sirva pra alguma coisa a ficar postando um monte de bobagem seguida fazendo propaganda querendo aumentar o seu view seus likes no seu perfil ah, pelo amor de Deus faça esse exercício dê uma olhada agora na volta agora com a cabeça mais fria eu gravei essa é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu fiquei tão sacaneado que eu nossa extrapolei falei agredi falei não não posso isso vou gravar outra vez gravei outra vez aí assisti falei não tá muito agressivo tô falando tô dando dicas de quem é que eu tô puto não vou não volta paga falei uma forma genérica gravei a terceira vez não ainda tá ruim tô gravando a quarta vez e assim tô gravando porque eu acho que é uma contribuição com a com a noção das pessoas gente vamos vamos pensar um pouco antes de postar pensar no que escreve gente como a gente brincava na escola que é semi-analfabetizada não escreve cheio de erro coisa com coisa não vai dizer que é corretor não é erro de concordância tem um livro chama pai dos burros e não é o dicionário porque a gente que é de mais idade chamava dicionário pai dos burros não existe um livro escrito por um jornalista chamado pai dos burros se você procurar livro pai dos burros você vai ver que é uma coletânea que um jornalista fez por mais de 12 anos só de lugares comuns e frases feitas que não se deve usar que não se deve vamos ler um livro gente vamos vamos colaborar com o crescimento da classe caravanista de uma maneira positiva vamos tudo bem externar nosso sentimento legal externo uma vez colocou lá beleza acabou como eu vi muita gente fazer não é todo mundo estou generalizando eu vi muita gente amigos inclusive mas assim pois acabou colocou pra fora prestou sua homenagem a minha homenagem para ou então fiquei chocado não sabia puxa que perda tudo bem nesse tipo de post legal estabelece um pouco essa relação e acaba a pessoa até põe pra fora um sentimento que ela está de angústia tudo bem não é desses que eu estou falando agora voltem lá façam esse exercício dá uma olhada e gente nos stories a menina falando assim estou chocada gente veio dar uma notícia muito triste um dia depois que todo mundo já sabia todo mundo já tinha postado todo mundo já tinha colocou no perfil lá um videozinho achei no stories já põe no stories que é pra o bagulho não ficar lá fazendo teatro fazendo uma você olha neguinho lá tem não tem mil seguidores porque eu vou lá vou dar uma olhada no perfil quem é essa pessoa que está fazendo essa bobagem quem é você anda no perfil um monte de foto nada a ver tipo fazendo posezinha fazendo o que querendo lacrar pelo amor de Deus não tem eu acho que não tem não tem condição não tem condição gente postando foto depois do carro acidentado põe as fotos do carro acidentado não, não, não fusca de lado acabou não tinha nada tinha sangue não tinha corpo não tinha nada tinha um bombeiro lá um fusca batido pra que dá pra ter a dimensão de qualquer cacetado aí outros falam não postem as fotos isso é um desrespeito ficava fazendo campanha velho tem sentido esse tipo de coisa tanto postar quanto pedir pra não postar gente vamos seguir em frente vamos ler um livro vai eu acho que sabe não tem não tem muito sentido a gente somar na bobagem a gente somar na falta de vamos fazer um sabe bola um post positivo bola uma homenagem legal e não fica copiando e colando faz a sua você não tem criatividade não tem capacidade técnica não faz escreve um texto qualquer pega uma outra foto sabe eu acho que a gente tem que construir construir aliás esse é o o sentido desse vídeo não vou me alongar mais já falei bastante deixa sua opinião aí o que você acha tô errado tô certo não cite nome de ninguém porque se alguém citar se tiver algum tipo de coisa desse tipo eu vou deletar não quero o intuito não é esse o intuito é ter essa discussão né até que ponto a gente como caravanista pode contribuir de alguma maneira positiva com todos os fatos os positivos e os negativos né então deixa sua opinião deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau